ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Deixe-me acertar aqui. Bom, é um prazer estar aqui novamente com vocês. O nosso vídeo de hoje é como está a cabeça desse ser humano em relação a você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua energia, assista sempre o outro montinho ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? Quero lembrar vocês também da nossa promoção de final de ano, aonde vai ser feito o trabalho para o povo cigano, para abertura de caminhos no amor, abertura de caminhos financeiros. Cada opção o valor é R$50,00, apenas vagas totalmente limitadas. Vai ser feito na última semana do ano, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente, opção número 1, a mãe Oxum. Opção número 2, o pai Ogum, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção número 3, o pai Oxos, opção número 4, a mãe Yansan, para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece, mas agora você quer saber se vocês vão conseguir ter alguma coisa, você quer saber como está a mente dessa pessoa. Sem mais enrolações, vamos para a nossa tiragem. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Desde já eu quero agradecer a todos vocês um feliz ano novo, um boas festas, bom Natal para você e sua família. E quem for positivo, coloque na sua mente o seguinte, você não veio a passeio, você veio para conseguir vivenciar o melhor da sua vida. O melhor da sua história você vai viver agora, tá? Acredite nisso, eu garanto que você vai dar a volta por cima. Opção número 1, a mãe Oxum, para quem escolheu a opção número 1 e já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Muita gente compartilhando o vídeo, muita gente se inscrevendo no canal. E eu só posso agradecer vocês. Muito obrigado mesmo. Oraieie, minha mãe Oxum. Vamos lá para a opção número 1. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza essa pessoa aí que você gosta, que você tem afinidade. E vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa hoje. Deixa eu pegar a cartinha que caiu no chão aqui. Muito calor no Rio de Janeiro, pessoal. Vocês não têm ideia. 1, 2, 3, 5, 6. Quem está gostando do canal aí? Quem está gostando do canal? Bom, pessoal, para você que escolheu a opção número 1 da nossa mãe Oxum, como está a cabeça desse ser humano hoje em relação a você. Lembrando que é para quem já teve relacionamento. Bom, hoje essa pessoa, ela está pensando em você da seguinte forma. Desejando ter uma oportunidade. Essa pessoa hoje, ela lamenta por ter perdido algum tipo de oportunidade com você. Ela lamenta, tem uma energia de arrependimento por estar afastada de você. Que é que as pessoas estão afastadas. Hoje esse ser humano chora pelo leite derramado. Esse ser humano carrega uma energia de arrependimento. É assim que essa pessoa se encontra hoje. Vejo aqui que essa pessoa, na mente dela, ela está planejando alguma coisa. O que ela pode estar planejando? Bom, pessoal, para a maioria das pessoas, ela planeja equilibrar essa situação. Ela planeja realmente corrigir algum tipo de erro que ela possa ter cometido com você. Porque ela nutre aqui uma energia de arrependimento, uma energia de lamento. À medida que o final do ano vai chegando, as pessoas, elas realmente tendem a esquecer determinadas coisas. Ou a tentar esquecer. Tem gente que ela só pensa em melhorar no final do ano. Não sei porquê, né, gente? Mas, enfim, esse ser humano aqui, ele já planeja, assim, alguma coisa relacionada a você. Porque tem uma energia de arrependimento. E lembra de você constantemente com desejos, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela... Essa pessoa que você trouxe aqui para a mesa de jogo hoje. Ela está ouvindo a voz da intuição dela, tá? Está pensando com mais calma, com mais clareza. Buscando alguma forma, alguma estratégia para poder demonstrar para você que ainda tem sentimentos, tá? Essa pessoa, ela acredita ainda que terá uma oportunidade de ter uma reaproximação com você. para poder falar para você o que deseja de você. Ou para poder demonstrar para você que ela está realmente mudada ou mudado. Entendeu? Essa pessoa quer demonstrar para você que pode, sim, resolver as coisas e escolher... Escolher entre você e uma outra pessoa. Essa pessoa quer demonstrar para você que ela pode fazer essa escolha. E a escolha, sem dúvida nenhuma, ela acredita que é você. Carta 9 de Copas fala que o melhor para vocês ainda está por vir. Essa pessoa acredita muito na possibilidade ainda de ter alguma coisa com você. Ela não vai medir esforços para poder realmente atingir esse objetivo, que é ter você. Eu vejo um destrave acontecendo na situação de vocês. Onde esse ser humano vai tentar se reaproximar. Vai depender, claro, de você. Nessa reaproximação, essa pessoa pretende, sim, demonstrar paixão, demonstrar desejo, demonstrar por você uma certa lealdade. Mostrar que está uma pessoa diferente e que hoje ela vai agir com mais honestidade. E possibilidade total de haver esse destrave aí e vocês realmente retornarem a conversar, pelo menos, para daí você ver se vale a pena dar uma oportunidade ou não para essa pessoa. Mas o mais importante é que a cabeça dessa pessoa, em relação a você, está buscando um equilíbrio. Está buscando um equilíbrio e está buscando uma nova oportunidade. Essa pessoa vai demonstrar o sentimento por você, essa pessoa gosta de você, está pensando em você de uma forma diferente, tá? E essa pessoa aqui, ela sabe que tem que curar alguma coisa que possa ter feito a você. Ela sabe que você tem que se recuperar disso. E sim, ela pretende te ajudar a esquecer algum erro que ela possa ter cometido com você. Essa pessoa ainda acredita na possibilidade de vocês terem essa reconciliação. Oito de espadas fala que essa pessoa está com medo de te perder de vez. Essa pessoa hoje, esse distanciamento mexe muito com a cabeça dela. Por isso que ela passou por esse momento de reflexão. E vejo ela realmente querendo demonstrar para você que pode ser o ser humano que você sempre pediu para que ela seja. Porque eu vejo aqui na carta 10 de ouros, essa pessoa querendo resgatar o âmbito familiar, resgatar a família ou resgatar o amor da vida dela que ela desejaria ter uma família. Ou seja, de uma forma ou de outra, essa pessoa tem o desejo de ter uma reconciliação com você para formar, concretizar a família que vocês tinham, tá? Essa pessoa aqui, ela realmente quer uma oportunidade, vai lutar por essa oportunidade e ela pensa nisso com muita frequência. Então, para vocês que estão afastados, estão bloqueados aí, essa pessoa já vê você de uma forma diferente e já tem o desejo de fazer as coisas diferentes em relação a você. Essa pessoa aqui, ela pretende aproveitar a oportunidade para poder ter uma reaproximação. Entendeu, pessoal? Essa pessoa aqui hoje está te olhando de uma maneira diferente e vejo esse ser humano aqui arriscando, realmente arriscando por algum plano que ela tenha em prática para poder ter uma reaproximação. Se você achou que não combinou com a sua história, com o seu momento, assista ao Outro Montinho. Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, através de gravações de áudio, gravações de vídeo. Mandamos fotos também, tá bom? Das 9 horas, 19 horas. Também temos a promoção de final de ano, trabalho para o povo cigano, trabalho na área do amor ou na área financeira. O valor é 50 reais. Valor simbólico, tá bom? Poucas vagas, não perca tempo e vem. Vem para o canal da Coruja, vem para o canal Enigma do Oriente. Coloque seu nome nos comentários para que a mãe Oxum abençoe você, abençoe a sua vida, que ela abra realmente as portas da prosperidade, a porta do amor e a porta da saúde também para você. Que você possa iniciar esse ano com uma energia maravilhosa. realmente são os meus desejos, são os meus votos para você que curte aqui o nosso canal Enigma do Oriente. Bom, quero mandar alô para todo mundo que está ligado aqui. Pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, pessoal de Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, Recife, Maranhão, Amazônia, Ceará, muita gente ligada aqui no canal Enigma do Oriente. Pessoal do Mato Grosso participando sempre, pessoal da minha cidade, Niterói, meu estado do Rio de Janeiro, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Pessoal de São Paulo em peso aqui, gratidão. Goiás, Goiânia, gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Vamos agora para a opção número 2, Paiogun. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa que você gosta. Mentaliza essa pessoa. Como é que está a cabeça desse ser humano em relação a você hoje? Lembrando que a opção 2 também é para quem já namorou, sério, já foi casado ou já morou juntos, tá, pessoal? Mentaliza aí. Eu explico muito bem, mas tem gente que vai no comentário e faz mais perguntas, você acredita? Gente, a opção 2 aqui e a 1 são para pessoas que já moraram juntos e tiveram relacionamento sério, básico, ponto final. Ah, mas e para quem já dormiu juntos? Presta atenção, Exu. E é para quem morou junto ou para quem foi casado, Exu. Qualquer outra coisa é outra opção. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, gente. Para quem escolheu a opção 2 do Paiogun, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Segue as nossas redes sociais, é só botar Enigma do Oriente. Vamos que vamos! Seis, sete e oito. Seja feliz, gente. A sua felicidade não depende de ninguém, só depende de você. Então acredite você na sua felicidade, tá bom? Fica a dica para você aí. Opção 2, Paiogun, gente. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa hoje, ela está pensando em te mandar uma mensagem positiva, está pensando em ter uma estabilidade com você, em viver bons momentos com você. Essa pessoa quer uma harmonia com você novamente, essa pessoa tem sentimentos por você, mas não revela. Essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, tá, gente? Mas essa pessoa aqui, ela realmente tem sentimentos por você, tá? Só que essa pessoa erra em não falar. Eu vejo essa pessoa aqui na mente dela, ela querendo ter alegrias com você, ela acreditando ainda que pode vivenciar bons momentos com você, ela está muito positiva, ela está acreditando muito que vai chegar para vocês uma nova era, uma nova etapa, onde vocês vão celebrar, onde vocês vão ter felicidade para vivenciar uma vida juntos ainda. Essa pessoa sabe que para acontecer isso, ela precisa fazer uma escolha e vejo uma grande virada acontecendo. Vejo essa pessoa cortando alguém da vida dela e se jogando para a sua vida. Para quem sabe que essa pessoa tem alguém, a tendência é essa pessoa se separar para poder voltar para você. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, ela se separou de alguém e está preste a voltar para a sua vida. Porque aqui, ó, sai uma carta dizendo reconciliação, dizendo para você que você vai ter de novo celebração. Duas cartas falando de celebrações, de vitórias e falando de recomeço. Ou seja, a cabeça dessa pessoa aqui está vibrando o recomeço, uma reconciliação. Essa pessoa hoje, ela nutre um sentimento de resolução da vida amorosa dela. E a resolução da vida amorosa dela tem a ver com a sua vida amorosa. Então, o que acontece? Essa pessoa pensa, sim, em voltar a ter amizade com você, dessa amizade, e poder ter relacionamento novamente. Essa pessoa quer trazer uma notícia boa para a sua vida? Essa pessoa quer se envolver com você novamente, e ela acredita plenamente, cara, que você ainda tem um amor verdadeiro por ela. E aqui, gente, sinceramente, a energia é realmente que você permaneça com essa pessoa futuramente. porque você gosta dessa pessoa, essa pessoa volta para a sua vida querendo ter um envolvimento grande e verdadeiro de amor. Essa pessoa quer viver uma nova etapa com você. A ficha caiu, essa pessoa tem a consciência que você é a pessoa que vai fazê-la feliz. Essa pessoa ainda tem planos de ter momentos felizes com você, de ter uma estabilidade, de ter felicidade. Outra carta que fala de celebração, gente, é que é inevitável que você seja feliz ainda com esse ser humano, a não ser que você realmente não queira. Mas se você quiser essa reconciliação, você vai ter. Essa pessoa está predestinada ainda a voltar para a sua vida. Claro que a escolha é sua, tá? O pai algum fala que quem vai escolher o seu caminho é você. Só que vem aqui uma reconciliação. Essa pessoa hoje, ela quer essa reconciliação. Ela quer ter um novo caminho com você, uma nova etapa. Essa pessoa sabe que para isso acontecer, depende mais dela do que você. Então essa pessoa vai se jogar nos seus caminhos do nada. Muitos de vocês vão ser surpreendidos com a notícia dessa pessoa. Movida pelo desejo, ela vai demonstrar para você que gosta de você. Vem comunicação aí, vem um convite para vocês saírem. Essa pessoa te deseja muito. Lembra muito da forma que vocês faziam o amor. que a maioria aqui, vocês tinham uma relação afetiva muito forte. E essa pessoa volta te fazendo o convite, demonstrando a vontade e a atração que ainda tem por você e tentando te reconquistar também através da cama, através do desejo. Essa pessoa acredita que vocês têm realmente uma afinidade muito legal e ela vai agarrar a oportunidade que tiver para poder ter essa reaproximação com você. Ou seja, independente da sua história com essa pessoa aqui, a mente dessa pessoa vibra por você desejo, vibra por você amor e vem um momento favorável para você. Ou seja, o final desse mês de dezembro aí vai trazer notícias boas para você. Então agradeça a espiritualidade, agradeça ao Pai Ogum, agradeça a todos os guias dessa mesa porque estão trabalhando para a sua felicidade. A mente dessa pessoa que você trouxe aqui, você está dentro dela constantemente. Você assombra os pensamentos desse ser humano. Coloque o seu nome para a corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você quer o bem, coloque o nome dessa pessoa que você deseja, coloque os seus pedidos para que o Pai Ogum abençoe seus caminhos, abençoe a sua vida e tenha alegria e vontade de viver e você será recompensado pela espiritualidade. Tenha gratidão, pratique a gratidão, ok? Você vai ficar mais atrativa ou mais atrativo. Desde já eu agradeço a todos vocês por estar vendo essa tiragem. Se não combinou com a sua realidade, você participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom, pessoal? Resposta é dada no mesmo dia através de gravação de áudio ou gravação de vídeo das 9h às 19h. Canal Enigma do Oriente, participe da nossa promoção de final de ano. Trabalho para o povo cigano. Abertura de caminhos amorosos, 50 reais. Abertura de caminhos financeiros, 50 reais. Vagas limitadas. Mais informações pelo WhatsApp, ok, pessoal? Viva Pai Ogum, Patacuri, meu Pai Ogum. Que abençoe a todos que aqui estiveram nessa tiragem número 2. Quero mandar alô para o pessoal do Paraguai, Uruguai, Venezuela, Suíça, Suécia, Colômbia, México, Japão, China, Austrália, Canadá. Pessoal do meu Brasilzão maravilhoso. Portugal em peso aqui no canal. Pessoal lá do Braga, lá de Portugal. Um beijo no coração de todos. Pessoal da Holanda, meu amigo Luiz lá da Holanda. Aquele abraço, Luiz. Luiz está todos os dias ligado no canal Enigma do Oriente. Faça como o Luiz. Coloque o seu nome nos comentários. Coloque o nome do lugar que você está falando. Opção número 3 é para quem já nunca teve relacionamento com essa pessoa, tá? Você quer saber como está a cabeça dessa pessoa. É algum amigo que você tem? Alguma amiga? É alguém que você está conhecendo? E você quer saber como está a cabeça dessa pessoa? Ou até mesmo o crush que você tem? Uma pessoa em que você está ficando? E você quer saber como está a cabeça dessa pessoa hoje? Em relação a você? Eu só vou falar para você o seguinte. Traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos descobrir aqui agora, através da opção 3, do nosso querido e poderoso regente do ano que vem, Pai Oxóssi. Vamos ver com o Pai Oxóssi como está a cabeça dessa pessoa. Pai Oxóssi vai ser um dos regentes do ano que vem, né gente? Gratidão. É o ano da caçada, é o ano da prosperidade. Muita gente vai prosperar ano que vem, né? Quem acredita, coloque amém nos comentários. Que Pai Oxóssi abençoe a sua vida. Bom, para você que escolheu a opção número 3, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa aqui tem muitas opções, ou pode ser casada ou casado, mas a cabeça dessa pessoa só tem você. Se tiver que escolher, essa pessoa vai escolher ter envolvimento emocional com você, que está vendo esse vídeo. Essa pessoa, ela quer seguir o caminho com você. E se você quiser, essa pessoa vai te escolher. 10 de Paus fala que essa pessoa não está bem no caminho que está, quer uma mudança, e a mudança, essa pessoa acredita que esteja em você. Essa pessoa está pensando em fazer uma escolha por você. Olha como começamos, hein? Essa pessoa hoje, gente, ela sente vontade de te procurar, tem desejos por você, tem apego por você, quer ter um encontro íntimo com você. Para quem já teve, ela quer repetir esse encontro íntimo. Essa pessoa tem ambição por você, deseja ter momentos sexuais com você, paixão, paixões, desculpa. Eu vejo essa pessoa demonstrando e querendo ter tudo isso com você com rapidez. Você está nos pensamentos desse ser humano. Essa pessoa sente ciúmes de você. Essa pessoa, gente, quer você, a todo custo. Vai demonstrar isso? Eu vejo essa pessoa tomando força, coragem para tomar iniciativa, demonstrar os desejos que ela tem por você e querendo realmente conquistar você. E ela vai tomar iniciativa. Ela já está vibrando isso na mente dela. Essa pessoa aqui, o que ela sente por você é uma admiração, é um desejo muito forte. Essa pessoa te acha uma pessoa especial e à medida que o tempo vai passando, ela vai realmente sentindo mais coisas por você. Vem crescendo a admiração que essa pessoa tem por você. Essa pessoa aqui, hoje eu posso falar que essa pessoa vai deixar o passado dela para trás e vai querer seguir adiante com você. Vem felicidade entre você e esse ser humano aqui, tá? A gente está pensando muito nisso. Essa pessoa aqui, gente, ela quer você. Ponto final. Ela estava à espera de um amor verdadeiro e hoje, hoje, ela vê você com bons olhos para ter felicidade. Já tem um apego muito grande a você e veja ela querendo realmente seguir o caminho dela com você. Essa pessoa, gente, você e esse ser humano aqui, na mente dessa pessoa, vocês vão ter momentos felizes. Ela faz planos com você já. E ela acredita muito que terá uma estabilidade e ocasiões inesperadas vão aproximar vocês ainda mais. Até mesmo ocasiões armadas, né? Que essa pessoa aqui, ela vai armar alguma coisa para poder ter você mais perto. Bom, independente de qualquer coisa, eu posso falar para você, de qualquer maneira, essa pessoa vai ter uma aproximação com você. Ela quer ter felicidade, ela quer ter você. Te deseja e vai lutar por isso. Muito forte essa tiragem aqui do número 3, né? Essa pessoa hoje, ela pensa em você com muita frequência e vai se jogar nos seus caminhos, tá? Se você quer, eu não sei, mas que ela vem, vem, tá, gente? Salve para a Xó, assim, que coisa gostosa, hein? Essa amizade vai passar para o outro patamar. Ou esse admirador vai te assumir de vez, ou, sei lá, o envolvimento vai ter, seja qual for. Você que vai determinar o nível de relacionamento que vai ser. Mas se você quiser, essa pessoa vai até te assumir, tá bom? Coloque o seu nome na corrente de oração. Peça a Pai Oxóssi sabedoria. Peça a Pai Oxóssi o que você quiser que ele vai te dar. Aproveita, hein? Canal Enigma do Oriente. Mas, se não combinou com a sua realidade, você já sabe. Assista o outro mantinho ou participe da nossa promoção de Eu Respondo às Cinco Perguntinhas. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Canal Enigma do Oriente. Participe da nossa promoção de final de ano. Trabalhos para o povo cigano. Trabalho no amor para abertura de caminhos amorosos ou abertura de caminhos financeiros, tá bom? Valor 50 reais. Cada trabalho, cada opção. Bagas limitadas vai ser feito na última semana do ano. Vamos agora para a opção número 4 da poderosa, maravilhosa minha mãe, Ian Sã. Epa, eu e a minha mãe. Gente, vamos ver com a Ian Sã. Para você que nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade antiga, uma amizade nova? Alguém que você está conhecendo? É um crush? Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Seja feliz. Agradeça a Deus por você estar tendo esse momento na sua vida. Pratica a gratidão. Pratica a gratidão e a gratidão vai te trazer caminhos. Isso eu te garanto. Vamos ver com a mãe Ian Sã. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Traz a mente dessa pessoa para cá. Traz essa pessoa para cá. Mentaliza. Vamos ver aqui como está a cabeça desse ser humano em relação a você. O que está vendo esse vídeo? Bom, para você que escolheu aqui a opção 4 da nossa mãe Ian Sã. Começamos simplesmente com a carta do Papa. A mente dessa pessoa hoje está tendo um sentimento poderoso. Essa pessoa sabe que está gostando de você. Essa pessoa, ela já se imaginou tendo algum tipo de relacionamento mais sério com você. E essa pessoa vai querer esse envolvimento. Só que ela vai agir aos poucos. É uma pessoa leal a você. E aqui existe uma chance de um impossível casamento. Possível relacionamento mais sério, tá? Só que a pessoa não te falou isso ainda. Mas existe isso na mente da pessoa. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela não é de brincadeira. Quando essa pessoa gosta, ela gosta mesmo, tá? E eu vejo essa pessoa querendo hoje, já pensando em te conquistar. De uma forma que traga estabilidade para a vida dela e para a sua vida. Essa pessoa deseja ter bons momentos com você. Deseja ter uma harmonia. E já projeta, sim, um relacionamento com você, tá? Tem sentimentos por você, mas não revela. Ela vai revelando aos poucos para não ficar na sua mão. Mas ela sabe que o melhor para vocês ainda está por vir. Essa pessoa acredita muito que vocês vão realmente ter um encontro íntimo. Ou repetir um encontro íntimo. Vem aí uma paixão mais forte a cada momento que vocês ficarem juntos. Essa pessoa vai demonstrar mais desejos por você. Ela pensa em ter felicidade com você e ter plenitude e vai agir com honestidade. É uma pessoa com honestidade, tá? Pessoa bem ética. O que está na mente dela é vivenciar um relacionamento com você, vivenciar bons momentos. Se for possível até eu ter uma relação, tá? Essa pessoa quer esse envolvimento. Vai depender de você o tipo de relação que você vai querer. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que vibra um desejo e vontade muito forte. Tem uma química muito forte por você. Vem um período de estabilidade aí. Vai te mandar notícias para que vocês possam ter momentos de paixão, momentos de desejo. Ela vai aguardar para ter uma oportunidade para ter essa aproximação e aproveitar da melhor maneira possível. Eu vejo que essa pessoa é mais jovem que você na idade ou no pensamento. Vejo que haverá uma conversa onde essa pessoa vai deixar as coisas bem claras para você. Essa pessoa, ela gosta de você e vai demonstrar isso, tá, gente? Aos poucos, para que você não deixe de dar valor a ela. Ela acredita ainda também nos seus sentimentos. Ela acredita que você possa estar gostando dela também. E entende que vai ter possibilidade, sim, de vocês terem um relacionamento sério. Aqui, sinceramente, para a maioria de vocês que escolheram a opção da mãe e a sã, vai acontecer com rapidez. Esse envolvimento de vocês vai depender mais de você do que da própria pessoa. Se você assim quiser, vocês vão ter um relacionamento muito rápido com esse ser humano aí. A pessoa está encantada com você, vem um período de estabilidade, vem bons momentos. A pessoa acredita que você também possa estar gostando dela. E a mãe e a sã trouxe tudo isso aqui para você. Só que a mãe e a sã te alerta, tá? Nem tudo é do seu jeito. Passe a ceder também aos poucos algumas coisas que você vai colher coisas boas. E não comente da sua vida com ninguém que a mãe e a sã fala. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse é o canal Enigma do Oriente. Fazemos a diferença na sua vida. Então, em retribuição, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo, gente. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos.